Música Crônica Conversinha Mineira de Fernando Sabino É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? Sem dizer não, senhor, não tomo café. Você é o dono do café, não sabe dizer? Ninguém tem reclamado dele não, senhor. Então me dá café com leite, pão e manteiga. Café com leite só se for sem leite. Não tem leite? Hoje não, senhor. Por que hoje não? Porque hoje o leiteiro não veio. Ontem ele veio? Ontem não. Quando é que ele veio? Tem dia certo não, senhor. Às vezes vem, às vezes não vem. Só que no dia que devia vir, em geral, não vem. Mas ali fora está escrito leiteria. Ah, isso está assim, senhor. Quando é que tem leite? Quando o leiteiro vem. Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? O quê? Coalhada? Então, o senhor não sabe de que é feita coalhada? Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta uma coisa. Como é que vai ir na política aqui na sua cidade? Passei dizer, não, senhor. Eu não sou daqui. E há quanto tempo o senhor mora aqui? Vai para uns 15 anos. Isso é, não posso a garantir, com certeza. Um pouco mais, um pouco menos. Já dá para saber como vai ir na situação, não acha? Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. Para que partido? Para todos os partidos, parece. Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui? Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que é outro. Nessa mexida. E o prefeito? O que é que tem o prefeito? Que tal o prefeito daqui? O prefeito? É tal... E qual eles falam dele? O que é que falam dele? Dele? Ué! Esse trem todo que falam de tudo quanto é prefeito. Você certamente já tem candidato. Quem? Eu? Estou esperando as plataformas. Mas tem ali o retrato de um candidato dempedurado na parede. Que história é essa? Aonde? Ali? Ué, gente? Penduraram isso aí? Entendi. Não. Sim. Hum. Então... Obrigado.